A vacina contra o HPV previne a transmissão do vírus causador do câncer de colo de útero, contraído por relações sexuais, contato direto com peles ou mucosas infectadas e no momento do parto. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina protege em até 98,8% contra quatro tipos de HPV, sendo que dois deles são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero em todo o mundo. Ainda segundo o Ministério da Saúde, no estado de São Paulo, 99% das meninas com idade entre 11 e 13 anos receberam a primeira dose da vacina, mas apenas 65% receberam a segunda dose da vacina. Em Barretos, a primeira fase da vacinação alcançou 89,80% da meta. Porém, na segunda fase da campanha, quando as meninas deveriam tomar a segunda dose, esse índice caiu para apenas 35,12%. Realmente, nós tivemos uma queda na segunda dose da vacina de HPV, que foram feitas, nós fomos em todas as escolas do município, as escolas estaduais, as particulares, retornamos para fazer a segunda dose, mas a adesão foi muito baixa. Isso você acha que foi devido ao medo, em decorrência de algumas ocorrências no país? Você acha que está relacionado a isso? É, com aquele caso que teve em Bertioga, as mães ficaram com medo. Ficaram com medo e não autorizaram a segunda dose das meninas. Então, foi isso que atrapalhou mesmo a nossa campanha. Mas foi provado que não teve nada a ver com a vacina, né? É um aglomerado de meninas que junta aquele monte de adolescentes. Então, elas ficam muito eufóricas, ansiosas, e foi onde atrapalhou. E nós não conseguimos atingir a nossa meta. É importante lembrar que a imunização do HPV só acontece após a terceira dose da vacina. Sendo assim, é importante que as meninas procurem uma unidade básica de saúde para tomar a segunda dose. O mesmo acontece com as meninas de 11 a 13 anos que não tomaram ainda a primeira dose. Para fazê-lo, basta procurar qualquer uma das unidades básicas de saúde da nossa cidade. Todas as nossas unidades, 16 unidades, nós temos a vacina de HPV diariamente. A vacina de HPV entrou no nosso calendário vacinal. Qualquer horário que elas forem, leva a carteirinha. Ou se não tiver carteirinha, as meninas fazem outra carteirinha para elas. Para elas tomarem quem for a segunda dose, vai tomar a segunda. Quem foi iniciar o esquema, podem ir que as meninas estão começando o esquema de vacina. E ir fazendo a primeira, a segunda e a terceira dose. E o importante, não é só a primeira dose que imuniza. Ela tem que tomar as três doses para estar imunizada, para estar protegida contra o vírus do HPV. Então é importante seguir, inclusive, os prazos estipulados para a tomada de cada dose. Isso, a gente pede, a gente agenda, faz a primeira, agenda a segunda para depois de seis meses. E a terceira, depois de cinco anos. É importante que elas tomem as cinco doses, as três doses. Se não tomarem as três doses, não estão imunizadas. Se não tomarem as três doses, não estão imunizadas.